Primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens. Eu vou fazer uma fala inicial de alguns minutos, enquanto o intervalo do pessoal termina, até as 10h20, e também para ficar para a nossa história exatamente aquilo que o PPGL representa, tanto para a universidade quanto para o DALIC. Então, o Programa de Estudos em Linguagens, que foi criado no DALIC, já nasceu com caráter interdisciplinar, porque o departamento é multidisciplinar, aliás. Um departamento em que temos professores de comunicação, de literatura, de linguística, só podia nascer com um programa que olhasse para essas realidades de maneira multidisciplinar. Então, a história do PPGL é um pouco a história do próprio departamento, de gente diferente, que vem de diferentes lugares, com diferentes ideias, e que vai tentar unir isso numa pesquisa, de alguma maneira única, mas ao mesmo tempo diversa. A identidade que o PPGL buscou, desde o início, era a identidade dos seus professores. Então, a dificuldade no começo de abrir o programa era exatamente a dificuldade de achar o caminho que nos unia. Quando a gente parou de olhar para a gente e passou a olhar para os outros, ou seja, para a sociedade, para a instituição, isso ficou um pouco mais fácil. Então, quando a gente definiu que a gente queria uma identidade mais tecnológica, como a nossa universidade, a gente conseguiu fazer a união de linguagem e tecnologia. Agora, o que é linguagem e tecnologia? Bom, isso é uma pergunta que o rapaz da propaganda dizia, melhor perguntar no posto Ipiranga, porque linguagem e tecnologia, de onde é que vem essa, como é que a gente faz essa mistura, aonde a gente chega exatamente, ou onde a gente chega, como diria a norma padrão. Não sei isso, quem vai ter que responder são os professores, na medida que vão fazendo suas disciplinas, os seus projetos, os alunos que estão entrando agora e que vão entrar depois. Esse vai ser certamente um desafio. Agora, a certeza que nós temos é que era um programa que faltava, tanto na área de letras, quanto na nossa comunidade em Curitiba. Haja visto que a primeira seleção do PPGL, nós tivemos 96 inscritos. Num período muito pequeno de divulgação, dois ou três meses, 96 candidatos inscritos é um número muito grande. Agora, lógico, o desafio é transformar essa relação entre linguagem e tecnologia numa realidade, a partir dos projetos, a partir das conquistas, que os alunos novos que estão participando do programa, vocês que vão entrar, os alunos de comunicação, de letras, que vão entrar no programa, o desafio agora é de vocês construírem essa história. O mais interessante, talvez, do nosso mestrado, existem outros PPGs pelo Brasil, mas a grande maioria deles é linguagem no singular. E o nosso programa é linguagens no plural. Exatamente porque a gente não quer pensar em uma linguagem apenas como fala e escrita, mas em diferentes linguagens que estão relacionadas aos seres humanos, a nós, seres humanos. Então, esse plural nos torna diferenciados também, é importante notar isso. E eu acho que é exatamente isso que nós teremos hoje nessa fala, olhar para diferentes linguagens e diferentes tecnologias. Por isso que eu faço um convite a todos vocês que estão entrando no PPGEL agora, que levem isso como uma missão, linguagem e tecnologia, e a todos vocês que querem fazer parte do programa. Vocês serão muito bem-vindos a construir com a gente esse caminho, a construir com a gente essa história nova que a Universidade Tecnológica está começando. Eu agradeço a presença do professor Ernesto de Meli Castro, que vem de tão longe falar para a gente sobre o seu trabalho, sobre suas pesquisas, suas produções. Agradeço ao professor Rogério por ter feito esse meio de campo. E passo agora para ele, para que ele nos apresente o professor Ernesto. Muito obrigado, uma boa palestra a todos. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Antes de seguir o protocolo, de fazer uma breve leitura do currículo do professor Ernesto de Meli Castro, eu gostaria de dizer que vocês estão tendo uma oportunidade equivalente à que eu tive em 1998. Pois eu era um aluno recente na graduação e me inscrevi a um minicurso que ele ofereceu na Bienal do Livro de São Paulo. Então, não sei, eu não quero que o meu caminho, o meu percurso sirva de exemplo para ninguém, mas é um percurso em que eu consigo reencontrar pessoas muito boas, que eu conheci ao longo da minha trajetória como professor, como acadêmico, como ser humano. Então, agora eu faço um breve histórico da carreira do professor Ernesto de Meli Castro, para não copiarmos, mas para termos uma ideia de como se constrói uma trajetória acadêmica, uma trajetória de um ser humano, altamente respeitado, não apenas por suas qualificações, por seus títulos, mas pelo que se é. O professor Ernesto de Meli Castro é doutor em letras pela Universidade de São Paulo. Ele foi professor colaborador também na Universidade de São Paulo, em um concurso internacional. Ficando classificado em primeiro lugar nesse concurso. Depois foi professor visitante na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Ministrou disciplinas de graduação e pós-graduação. É poeta, ensaísta, articulista e conferencista. Ele colaborou ativamente em diversas revistas literárias. Eu não vou fazer uma enumeração, porque quando eu verifiquei quais eram, eram tantas que eu preferi retirar isso do métier. E, corroborando o que o professor Roubelei disse anteriormente, o nosso PPGL nasce interdisciplinar. E eu não vejo uma pessoa melhor para a nossa aula inaugural, pois, além de toda essa experiência na área de letras, o professor Ernesto de Meli Castro tem uma formação original em engenharia têxtil. Então, ele transita por têxtil há muito tempo, desde sua graduação. E ele contribuiu, além de... E ele contribuiu muito também para a produção do design em Portugal e para a própria engenharia têxtil. Então, ele trafega por áreas... Por diferentes áreas, por diferentes campos do conhecimento. Sobre as obras do professor Ernesto de Meli Castro, numa verificada rápida, ele tem mais de 50 livros de poesia publicados, e ou organização de antologias poéticas. Ele participa, colabora em mais de 100 livros, com ensaios, prefácios, organizações de catálogos. Ou seja, a produção é vasta e variada. E, numa pequena brincadeira, para encerrar e passar a palavra ao professor, porque ele é a nossa estrela hoje, eu dei uma contada rápida nas publicações dele, e ele não atualiza o Lattes há uns cinco anos, ele tem mais de 300 inserções no Lattes. E eu pensei, se tivesse tempo, eu ia olhar se as 300 publicações dele são mais numerosas do que de boa parte dos professores do departamento, ou de todos nós. Professor, passo a palavra ao senhor, em nome do PPGEL, em nome do DALIC e da UTF-PR Campus Curitiba, eu agradeço muito a presença do senhor, e estou realmente muito feliz. Bom dia, meninos e meninas. Deixem-me que os trate assim, porque de onde eu falo, são 83 anos de experiência, que já foram. E por isso se justifica, talvez, essa produção considerada exagerada, mas que eu espero que não seja catastrófica. Bom, eu, em primeiro lugar, e antes de tudo, eu quero agradecer o privilégio que eu tenho de estar aqui falando-vos nesta aula inaugural do vosso curso de letras e curso de mestrado, não é? E agradecer ao professor Rogério que eu reencontrei aqui, inesperadamente, é sempre bom a gente encontrar pessoas que, de certo modo, passaram pela nossa vida, porque um professor fica, de certo modo, ligado por uma, por fios invisíveis aos alunos que teve e à audiência, mesmo, uma audiência grande como esta, em que eu não posso, digamos, individualizar e personalizar cada um de vós, mas nós ficamos ligados. Daqui a dez anos, quando eu já não existir, provavelmente, vocês lembrar-se-ão de mim, ou bem ou mal. Isso não interessa. O que interessa é essa teia que se tece entre as pessoas e que pode durar uma vida. por exemplo, eu comecei a minha vida como professor de tecnologia têxtil, a minha vida de professor como professor de tecnologia têxtil. Já lá vão 55 anos. e há pouco tempo eu fui a Portugal para uma reunião de antigos alunos meus dessa época. Foi uma coisa extraordinária, porque parecia que nós éramos todos diferentes. Eles tinham evoluído, eu tinha envelhecido e, de repente, estávamos todos ligados. Ora bem, isso é extremamente importante e é, ao fim e ao cabo, o mais importante de tudo. Não me quero alongar porque eu sou daquelas pessoas que quando começam a falar nunca mais acabam. E eu tenho aqui uma missão. A missão é fazer uma introdução transdisciplinar no texto e, para isso, eu usei um texto ou melhor, usei vários textos fragmentos de textos que eu já tinha escrito reescrevi-os e juntei-os num texto complexo porque, ao fim e ao cabo, a complexidade é uma das características dominantes da nossa cultura atual e do mundo em que vivemos. Para bem ou para mal? Por isso, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Rogério, ao professor Robert Lay, eu confundo sempre com o meu amigo e editor Vander Lay, de forma que eu já ia dizer Vander Lay, peço desculpa. Bom, por isso é que eu fui consultar o papel. Quero agradecer a todo o corpo docente dos vossos cursos, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui porque, de facto, se alguém é privilegiado neste momento sou eu. O texto que eu preparei e que será a primeira parte da minha intervenção eu dei-lhe um nome um pouco ambicioso de Arte e Tecnologias da Inteligência. vou começar por ler um pequeno poema de quatro versos apenas do poeta português Carlos Queiroz que infelizmente já morreu há bastantes anos morreu em 1950 exatamente quando eu estava a começar a ser poeta digamos assim ou talvez a verificar que tinha nascido poeta talvez seja melhor esse homem é muito pouco conhecido mas é um dos primeiros poetas da síntese e da condensação e do portanto do poema curto que não tem nada que ver com o haikai porque nessa altura ainda não se falava em haikais no mundo ocidental só várias raras pessoas sabiam isso eu não tive o privilégio de o conhecer mas tive o privilégio de ser aluno dele como? através de um programa de rádio que ele tinha às segundas-feiras às oito da manhã em que lia poemas e ele contribuiu imenso para a minha formação estética e poética através do rádio às oito da manhã bom esse pequeno poema é a epígrafe da síntese de ideias que eu vou apresentar coisa tonta é a poesia e fria a filosofia se uma a outra não estão presas como as irmãs siamesas estão a ver que isto é tudo é todo um programa de uma atualidade extraordinária porque de facto essa transdisciplinaridade que hoje existe já é muito difícil distinguir os géneros distinguir as as diferenças de digamos de tratamento do texto de tratamento do pensamento de tratamento da comunicação e no preâmbulo do que eu quero dizer vou-vos ler um texto que não se sabe se é poema ou se é um texto filosófico ou se é um texto ensaístico ou se é apenas um aglomerado de ideias toda a inteligência é artificial não há inteligência natural porque toda a inteligência é fabricada pelo homem as árvores não são inteligentes nem mais nem menos que as couves as pedras e os planetas as coisas e os seres naturais não produzem pensamentos não fazem perguntas nem produzem respostas inteligentes nem estúpidas só o cérebro humano produz inteligência embora o faça a muito custo e de modos bem complexos a burrice é sempre mais fácil agora perdi-me a burrice repito é sempre mais fácil no princípio da evolução o homem seria menos inteligente que o homem de hoje mas isso não significa que fosse mais burro pelo menos assim nos parece o que diz o evolucionismo é que a evolução se vem dando lenta mas progressivamente e que talvez se dará até um certo ponto o cérebro humano produz inteligência mas não sabemos os seus limites nem que ponto é esse nem quando se dará por isso também não é necessariamente sempre inteligente produz a inteligência sem saber nem como nem porquê é que a inteligência é apenas provável na natureza não há inteligência mas evolução assim aquilo a que nós chamamos de inteligência artificial é também um produto da falta de inteligência natural porque inteligência natural não existe em parte alguma e certamente sentimos a sua falta pelo que temos de a inventar as máquinas que produzem a chamada hoje inteligência artificial são por isso produtos da nossa falta de inteligência natural como tudo o resto que inventamos e produzimos produtos da burrice dos homens ditos inteligentes porque não há inteligência sem a contrapartida da burrice ambos somos propriedade ambos são propriedades humanas porque na natureza não há nem uma nem outra e a evolução vai sempre por um caminho que consideramos certo porque não há outro assim a inteligência artificial está hoje já ameaçando a existência do próprio homem seria por isso melhor chamar-lhe burrice artificial ou natural a escolha é obviamente nossa igualmente é nossa a maneira como escolhemos considerar a arte como uma forma de conhecimento ou seja de inteligência o que equivale a considerar que a arte é o que a arte é isto quer dizer que é inútil procurar o conhecimento do que a arte é fora da própria arte e do campo de tensões que nela se formam e autoconstituem como geradoras de conhecimento ou melhor de possíveis conhecimentos vários e diferentes porque a arte se manifesta como energia consubstancial a uma matéria e a uma forma mas uma energia não se encontra nem se define fora de si própria é que a energia qualquer energia tal como a inteligência ou é ou não é tal como a arte por isso conhecer a arte é participar da energia que ela é transforma expande probabilisticamente comunica assim considerar a arte como portadora de conhecimento é dizer que sabemos como identificar as características da energia que a arte é e ao afirmarmos mesmo hipoteticamente que a arte gera conhecimento é partilhar dessa energia e das suas propriedades que passam assim a ser as nossas próprias propriedades energéticas traduzidas em fruição e abertura emotiva e intelectual isto é inteligente porque conhecer é ter consciência de sabermos o que essas características são ou podem ser usando-as e usufruindo-as como desejarmos livremente na sua própria especificidade de ser o que são e de nós sermos o que somos ou ou não somos o que somos ou julgamos ser falamos agora da singularidade tecnológica ainda não existe consenso sobre quais serão os agentes responsáveis pela chamada singularidade tecnológica fenómeno que poderá começar a ocorrer cerca do ano 2045 há quem acredite que esse fenómeno decorrerá naturalmente como consequência dos acelerados avanços científicos em diversas áreas como informática inteligência artificial astrofísica medicina nanotecnologia engenharia genética robótica ciências da cognição etc etc outros acreditam que o surgimento de supercomputadores dotados da chamada superinteligência resultando do contínuo aumento da capacidade e velocidade de processamento sem que isso aumente os custos será a base de tais avanços outros argumentam que somente com uma inteligência superior à humana poderemos ter avanços científicos e tecnológicos tão rápidos e importantes baseando-se talvez no famoso teorema de Gödel que resumidamente diz que só elementos exteriores a um sistema podem produzir certas transformações nesse sistema ditas por isso transcendentes mas há também quem acredite na integração homem-computador para o surgimento de ciborgues superinteligentes embora a tecnologia necessária para tal esteja ainda distante de ser alcançada vários cientistas entre eles os norte-americanos Werner Winsch e Raymond Cruzeveil e também alguns filósofos afirmam que a singularidade tecnológica é um evento histórico de importância semelhante ao aparecimento da inteligência humana na Terra ou outros mais simplesmente consideram que é na verdade apenas a quarta revolução industrial e nada mais por isso nada terá a ver com o mito do fim do mundo e muito menos com o fim da humanidade tal qual a conhecemos poder-se-á até perguntar a propósito quais poderão ser as diferenças entre nós próprios e os homens resultantes dessa singularidade tecnológica A resposta que só pode ser especulativa deverá ter em conta as diferenças entre nós homens da terceira revolução industrial e os que nos antecederam da segunda revolução industrial Por esse caminho chegaremos à conclusão que essas diferenças são predominantemente culturais e que a evolução da espécie humana necessitaria de muito mais tempo para que o aparecimento e triunfo dos ciborgues orgânico-materiais sejam realmente possíveis Isto mesmo tendo em conta a extraordinária aceleração dos processos evolutivos de que vimos falando e que são incontestáveis mas não ainda suficientes Há muito tempo que o cinema e a ficção científica abordam temas relacionados com o fim do mundo mas a singularidade tecnológica como ameaça global é algo bem mais recente Um exemplo disso é o filme Matrix ou Matrix lançado em 1999 que apresenta uma versão bastante elaborada de como poderão ocorrer essas inevitáveis transformações Nesse filme uma guerra entre homens e máquinas inteligentes é travada em 2094 e 2012 com a derrota e consequente escravidão da humanidade De forma semelhante o filme O Exterminador do Futuro 3 A rebelião das máquinas aborda uma longa e inacabada guerra entre homens e máquinas Por outro lado alguns filmes como por exemplo Eu o Robô baseado em texto do escritor Isaac Asimov são mais calculosos e abordam uma vitória humana Outros como O Homem Bicentenário também de Isaac Asimov mostram que a inteligência artificial pode ser totalmente benéfica e que a singularidade tecnológica pode não trazer perigos potenciais à humanidade Mas também as obras fissionais de Carl Sagan vão no sentido de uma super-humanidade já existente algurso no universo e ainda não encontrada por nós A singularidade tecnológica de que tanto se fala será portanto um conceito hipotético do hibridismo entre homens e máquinas ou seja do advento dos ciborgues resultantes da atividade inventiva do próprio homem Mas a esse fenómeno são atribuídas muitas propriedades extra-humanas para além de uma super-inteligência que ainda não se sabe muito bem no que consistirá Assim como Assim como uma super-resistência às piores doenças que hoje nos afligem e um aumento incomensurável da duração da vida conduzindo talvez ao fim da morte ou seja à imortalidade Se esta revolução chegar a ser uma realidade híbrida entre o atual e o virtual todo o sistema mental e sensorial como até agora o conhecemos será alterado É já assim em todo o mundo das artes onde se pode começar a observar principalmente nas obras de arte produzidas em computador uma crescente complexidade das imagens uma multiplicidade de sons e das suas combinações e sinais estes marcando indelevelmente essas invenções artísticas com a marca da tecnopeia que é a marca psicoestética que essas ciber obras deixam na mente humana de quem as produz e de quem as usufrui A ciber antropóloga Amber Case acredita que o processo já começou e que portanto este texto que agora escrevo ou melhor que já escrevi e leio e li mas foi feito no computador é um resultado da subliminar fusão homem-máquina de que eu já sou um dos leitores e eventualmente peço desculpa aqui troquei aqui uma coisa vou recomeçar a ler este parágrafo saltei uma linha a ciber antropóloga Amber Case acredita que o processo já começou e que portanto este texto que agora escrevo no computador é o resultado da subliminar fusão homem-máquina que eu já sou e que os leitores que eventualmente lerem ou ouvirem este texto são igualmente ciborgues involuntários porque a energia comunicativa contida neste texto já não é exclusivamente humana isto já não é portanto ficção científica como nós ainda a conhecemos desde Júlio Verne até Isaac Casimov Stanislav Lem Ray Bradbury e muitos outros autores que ainda cultuamos tal como as utopias típicas do século XX como 1984 de George Orwell ou o admirável mundo novo e a ilha ambos de Aldous Axley que terão muito a ver com o significado deste novo conceito é que se chegar a existir esse conceito será o começo de uma invasão que virá muito mais de dentro de nós próprios homens que já aceitamos o universo neotecnológico em que vivemos e do qual usufruímos ou sofremos quase sempre ingenuamente um aviso contra essa ingenuidade poderá já estar no filme Far Night 451 realizado por François Truffaut em 1966 a partir de um romance também de Ray Bradbury sendo uma metáfora poética sobre a resistência à destruição dos valores humanos constituídos pela escrita e a leitura mas também pela conservação da memória própria dos homens que uma das funções até agora as ditas positivas nas novas tecnologias seja a realização dos sonhos ideais mais remotos da humanidade parece-nos agora começar a ter um preço demasiado alto pois implicaria o fim do homo sapiens sapiens para passarmos a ser um outro homo mas que homo no qual por enquanto ainda não nos reconheceremos embora com características que secretamente ou não secretamente mas paradoxalmente aspiramos possuir ainda há poucos anos se podia escrever o seguinte que eu próprio escrevi num ensaio intitulado já sintomaticamente notas humanas sobre inteligência artificial ou máquinas de dar resposta texto colocado no fim do meu livro de releituras e poética contemporânea publicado em Belo Horizonte pelo editorial Veredas e Cenários em 2008 no triângulo a citação é a seguinte a auto citação é a seguinte no triângulo operador humano hardware software as opções do operador humano são realizadas de um modo superlativo mas essas opções são limitadas pelos elementos máquina a razão judicativa pertence ao elemento humano mas até quando este é o x da questão da inteligência artificial que que assim fica expresso no entanto no entanto a página não se abre no entanto é possível replicar no entanto será possível replicar ou isto é imitar as funções orgânicas do cérebro e da sua mente com elementos componentes e processos não orgânicos como são os da informática este é o desafio esta é a dúvida mas desta dúvida pode surgir uma bifurcação e nós sabemos que as bifurcações comportam sempre um aumento da complexidade e a passagem para uma outra dimensão dessa bifurcação poderá surgir inicialmente a configuração de dois caminhos para a chamada inteligência artificial primeiro caminho o prosseguimento da simulação da inteligência humana feito por máquinas cada vez mais potentes e mais rápidas vindo o simulacro a impor-se como a mais como mais ativo e predominante como já na referida singularidade tecnológica ou segundo o desenvolvimento de uma inteligência máquina totalmente nova e diferente da humana em meios processos e objetivos tendo estas duas hipóteses em consideração poderemos perguntar será na integração complexa destas duas inteligências que o futuro se julgará? Esta será por agora mais uma pergunta sem resposta mas a simulação do cérebro humano terá certamente os seus limites tal como a construção de outros sistemas lógicos diferentes do pensamento humano só provavelmente viáveis com o recurso às capacidades do próprio pensamento humano e por isso ao cérebro do homem tal como ele é ou como virá a ser no entanto sabe-se que já a velha ideia da expansão e melhoramento da performance do cérebro humano está ganhando novas possibilidades não mais através do uso de químicos psicodélicos ou outros como se pensava nos anos 60 do século 20 mas assim mas sim pelo implante no cérebro de micro ou nano chips que melhorariam e transformariam o seu funcionamento do tanto o homem com capacidades de percepção processamento comunicação capacidade de decisão e invenção por enquanto nem sequer imagináveis é claro que resultariam ciborgues superhumanos dotados também de extraordinária força física e imunos talvez a certas doenças cerebrais e até ao envelhecimento como já foi referido a questões como estas a singularidade tecnológica pretende adiantar uma resposta a meu ver ainda puramente ficcional não já ao modo espetacular da ficção científica mas de uma ficção conceptualizada que talvez substitua também a invenção artística como a temos conhecido por algo muito provavelmente coerente com a presente aceleração e transformação da percepção do tempo do espaço e do tempo de viver de nós humanos no agora precário mundo em que vivemos mas será esta transformação efetivamente desejável ou só provável provendo de facto nem chegar a acontecer dependerá de que e de quem certamente como também já referi apenas de nós próprios homens mas é perante a perplexidade embutida nestas perguntas que ressurge a ideia de fim que ressurge a ideia de fim que ligada a uma ideia contida no prefixo pós teve grande voga na segunda metade do século XX principalmente no caso da filosofia pós-moderna nessa época fértil em equívocos considerou-se principalmente o fim da história e de um modo geral o fim de tudo quando afinal aconteceu apenas o fim de nada isto é nada teve fim mas começaram as transformações trazidas pelo rápido avanço das ciências quer exatas quer humanas e das tecnologias e a sua repercussão na vida diária e na problemática neo-existencial de todos nós passemos agora a um rápido epílogo necessariamente provisório a ideia de fim do mundo que tivera grande voga na passagem do primeiro para o segundo milénio repercutiu na recente passagem do segundo para o terceiro milénio pode até dizer-se que nunca desapareceu do subconsciente mais remoto do mundo ocidental principalmente ressurgindo logo após a segunda guerra mundial em 1945 lembro-me muito bem de um boato ter aparecido em Lisboa de que o mundo iria acabar em breve como resultado das explosões atómicas então eu até escrevi um conto-poema com o título Só Eu Sei que publiquei no meu primeiro livro chamado Sismo com S que publiquei em 52 e hoje se encontra na antologia efêmera na edição da Nova Aguilar este pequeno texto foca o aparecimento e a expansão do boato do fim do mundo num determinado dia até à chegada desse dia em que realmente nada aconteceu perante tal verificação eu concluí que só sabia que o mundo tinha acabado este salto subjetivo creio que poderá ter hoje um valor bem atual quando da profecia de que o mundo iria acabar em 1912 peço desculpa em 2012 estou recuei 100 anos só isso e mais nada em 2012 baseada no facto de o calendário maia terminar aproximadamente nesse ano o que seria o fim do tempo esta ideia foi desenvolvida em vários livros alimentando crenças religiosas e dispôs de dezenas de entradas na internet basta pesquisar em ano 2012 também a singularidade tecnológica que se prevê como já disse para 2045 ou mais calculosamente para os anos 2070 o fim da espécie humana tal como a conhecemos se arrisca a ser considerada como mais um boato ou crença de tipo religioso só que desta vez cuidadosamente estudado e até cientificamente ancorado em factos tecnológicos e em poderosos interesses financeiros da nossa contemporaneidade por isso merece ser considerado como algo de que de algum modo nos diz respeito venha ela a acontecer ou não nas datas indicadas ou mesmo a não acontecer porque no horizonte do nosso futuro de invenção cultural estão já entre nós os primeiros sinais dos ciborgues como a jovem antropóloga e já citada Amber Case nos adverte porque nós próprios já não somos como o Robocop ou o exterminador do futuro mas somos ciborgues toda a vez que olhamos para uma tela de computador ou quando olhamos os dispositivos dos nossos celulares e tablets tal como ela disse numa entrevista à Folha de São Paulo publicada em 9 de março de 2011 Para terminar este texto não posso deixar de pensar que agora o nosso destino não estará na mão unicamente de políticos economistas ou historiadores e mesmo nem na mão dos apenas cientistas mas apenas sim e muito mais nas mãos dos artistas e dos poetas que souberem dar um uso novo e inventivo aos extraordinários meios tecnológicos de que dispomos já e cada vez mais estarão ao nosso alcance para que fundindo ciência e poesia os futuros ciborgues possam vir a ser mais humanos do que nós somos hoje instituindo diálogo saúde longevidade invenção fruição estética inteligência tolerância solidariedade mas sobretudo a paz e outras ideias positivas como características básicas dessa talvez neo-humanidade agora já inevitavelmente complexa mas certamente pós-utópica como disse já há alguns anos o grande poeta Haroldo de Campos não nos esquecendo da advertência que já nos passados anos 50 do século 20 foi feita pelo crítico inglês Sir Herbert Reed quanto mais longe estamos de uma civilização mas ela será representada e avaliada pelas obras que os seus artistas e pensadores nos deixaram cito de cor mas sei que assim será porque quanto mais pensarmos e estivermos no futuro mais esse futuro será constituído probabilisticamente pelas obras de arte que sejamos capazes de inventar e construir no nosso agora muito obrigado Bom, agora como complemento eu vou vocês vão ver alguns três pequenos pequeníssimos vídeo poemas de minha autoria o primeiro é sobre a paz é um poema minimal conceitual minimal que é feito com base na apresentação do conceito de paz em 25 línguas contemporâneos por favor do conceito do conceito do conceito Amém. 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 Deuses, homens, robôs. Os deuses riem, os homens... Ai, ai, ai. Não, não, vamos começar do princípio. É isso. Os deuses riem, os homens choram, os robôs trabalham. Os deuses vivem, os homens morrem, os robôs reciclam-se. Os deuses transformam-se, os homens são únicos, os robôs são múltiplos. Os deuses não têm idade, os homens envelhecem, os robôs viram sucata. Os deuses perduram, os homens existem, os robôs são coisas. Os deuses criam, os homens inventam, os robôs copiam. Os deuses brincam, os homens amam, os robôs imitam. Os deuses conhecem, os homens sabem, os robôs são programados. Os deuses mandam, os homens revoltam-se, os robôs obedecem. Os deuses julgam, os homens libertam-se, os robôs matam. Os deuses castigam, os homens sofrem, os robôs avariam. Os deuses aparecem, os homens são, os robôs parecem. Os deuses são deuses, os homens querem ser deuses, os robôs imitam. Ciborgues, lírica do ciborgue. O ciborgue habita debaixo da tua pele. Pouco a pouco ele toma conta de todos os teus sentidos e não sentidos. Com os olhos ele vê as cores que não há. Nos ouvidos, músicas silenciosas. Pela pele os toques tocam as coisas imponderavelmente. Na boca os sabores sabem de cor os desgostos do gosto. No nariz, os odores são as dores que sobem desde a raiz. Na mágica do leve, levitarão em breve nos espaços abstratos de todos os teus atos. Trilhões das tuas células subtilmente alteradas e serão novas as funções dos teus órgãos. Quando já não serás nem um só eu, mas vários eus que nem sequer serás. Será com eles que desde agora viverás para lá do óbvio. Homem sapiens ciborgue, irmão de mim mesmo. Sem fim. Prontos. Muito obrigado pela vossa assistência. Espero que não queiram que eu leia o texto outra vez. Mas eu vou deixar, ou melhor, eu vou enviar o texto porque eu fiz algumas pequenas modificações ontem à noite. E, portanto, eu vou enviar o texto já definitivo para ficar à vossa disposição. Os vossos professores depois encarregar-se-ão de divulgar o que quiserem. Aplausos Estou aberto a perguntas. Dúvidas, contestações. Ronaldo, acende a luz para a gente, por favor. Obrigado. Bom, pessoal, o professor Ernesto de Mello e Castro já abriu espaço para perguntas. Então, a minha função aqui é absolutamente desnecessária. Não, é sempre necessária. Todos somos sempre necessários. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Bom dia, professor. Eu sou o professor Marcelo Lima. Eu integro o PPGEL, o mestrado. Eu fiquei extremamente feliz em ouvi-lo. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como é que o senhor vê hoje a reação da arte, sobretudo da poesia, em relação a essas transformações tecnológicas, de uma forma geral. quer dizer, pensando do ponto de vista, por exemplo, da poesia brasileira, levando em conta que o senhor citou Haroldo Campos, como é que o senhor vê esse caminhar da poesia brasileira, olhando as transformações tecnológicas dos últimos 50 anos, pelo menos, como ela, de alguma forma, se posiciona, critica, absorve. É isso. Bom, a sua pergunta é o sumário de um curso, não é? Verdade. Mas não há dúvida que a poesia brasileira tem um papel muito importante que é o senhor, desde os anos, eu serei, eu odeio, no século XX, desde a... Vamos nos reportar, justamente, à época em que esta problemática se pôs, não é? Esta problemática que eu expus aqui está inserida e está constante em evolução na poesia brasileira, mas também na poesia de todo o mundo. Em todo caso, não há dúvida que, nos anos 50, a poesia concreta teve uma... que foi iniciada no Brasil e tal como foi definida e praticada no Brasil, e eu acompanhei isso muito de perto, desde o final dos anos 50, e teve uma influência muito grande sobre mim, não há dúvida que, já nessa altura, no após-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, esta problemática começou-se a desenhar. E quando o Harold Campos falou, já alguns anos depois, no mundo pós-utópico, esse mundo pós-utópico esteve presente no meu texto, sempre, nas entrelinhas, entre as palavras, no subtexto, porque, atualmente, há quem faça a pergunta, mas o que é isso do pós-utópico? Quer dizer, as utopias do século XX e que eu me referi aqui a elas, e que são fundamentais como base da nossa cultura atual e da poesia brasileira, e da poesia de todo o mundo, digamos assim, de todas as pessoas que realmente se preocupam, não é daqueles que fazem versinhos, porque fazer versinhos sempre os ouve, versinhos para exprimir, ai que dores que eu tenho, não é? Bom, não é isso que está em causa. O que está em causa é toda a problemática do estar vivo, do existir como nós existimos, e o mundo utópico, que começou praticamente no final do século XIX, digamos, mas que já vinha da passagem do primeiro milénio para o segundo milénio, não é? A preocupação com o fim do mundo é uma interrogação sobre a existência, não é? É uma forma de interrogar o que é que nós estamos aqui a fazer. Se isto começou de uma maneira que a gente não sabe, como vai terminar? Há quem diga, eu não estava cá no começo, também não vou estar cá no fim, para que é que me hei de preocupar? Essa é uma filosofia também, não é? Mas o facto é que as pessoas preocupam-se, e a poesia e a arte não é mais do que essa manifestação. Mesmo que os artistas não tenham bem a consciência disso, mas está no subtexto de tudo o que se faz. E essa afirmação do Harold Campos de que passámos por um mundo pós-utópico, quer dizer que as utopias do século XIX, do século XX, inclusivamente presentes em filmes muito atuais, deixaram de ser utopias. Podem vir a ser realidade mais tarde ou mais cedo. Passam a ser prováveis. Então entramos no campo da probabilidade. E quando entramos no campo da probabilidade, passamos para o mundo fantasmagórico, digamos assim, da imaginação, que é o mundo da arte. Ora, a resposta do Harold Campos, ele não a dá. Atualmente há quem esteja a tentar dar essa resposta. Eu poderei ser um deles, não é? Utopicamente, sou pós-utópico. Digamos assim. E todo este texto, em que há aqui muitas repetições, mas essas repetições são propositadas. Porque, didaticamente, eu sei que quando se ouve um texto, fica-se com uma ideia confusa dele, não é? E se uma pessoa repetir a coisa por palavras diferentes, em contextos diferentes, há sempre qualquer coisa que fica. Há um resíduo que fica e que fica a ressoar dentro de nós. Por isso, esse texto não é um texto propriamente literário. Começa como se fosse um poema, mas depois passa a ser um texto didático, pós-utópico. E, eu diria, catastrófico. Mas termina de uma forma positiva, de uma forma otimista. Afinal, talvez seja possível continuarmos a existir. Não se sabe até quando, nem como. Que a poesia e a arte têm, atualmente, um papel muito mais importante do que é vulgarmente dado. E, principalmente, os órgãos de informação têm um papel negativo em manter o otimismo, que é absolutamente necessário, atualmente. Nós temos que acreditar. Não é acreditar em Deus, não é acreditar no diabo, não é acreditar... É acreditar em nós próprios. E isso a imprensa não cuida. Porque só nos diz o que é mau. Só nos diz o que é absurdo. É aquela velha anedota que todos os estudantes, pelo menos em Portugal e aqui no Brasil, talvez, e noutros países, que dizem que dizer o cão mordeu o homem não é uma notícia. Mas o homem mordeu o cão é uma notícia. Isto é uma estupidez. Porque ambas são uma notícia. Ambas têm capacidade de comunicação. E, de facto, como eu comecei por dizer, a inteligência anda à par da burrice. Mas temos que lutar contra a burrice. E a burrice é pós-utópica. Evidentemente que há, atualmente, grandes poetas brasileiros. E eu quero citar, por exemplo, o Horácio Costa. É um grande poeta brasileiro da contemporaneidade. Mas também o Márcio André, que eu não sei se vocês conhecem, que acaba de publicar um livro que é realmente extraordinário pela qualidade poética, em que ele simula a tradução de poemas inéditos do francês. de um grande poeta francês. Mas não são traduções. São realmente poemas dele. Inspirado em temas desse poeta também. Mas é um livro absolutamente extraordinário. que foi publicado há pouco tempo. E muitos. Eu lembrei-me agora destes dois, como poderia ter lembrado dez ou vinte. Porque a língua portuguesa, seja ela praticada no minúsculo Portugal, no imenso Brasil, e nos problemáticos países africanos de língua portuguesa, a poesia tem um papel fundamental nas nossas vidas. Embora o romance é que esteja na moda. Mas não está na moda. Está mas é nos interesses financeiros dos editores. Porque se nós virmos os best-sellers que nos são impingidos todas as semanas, 80% são papel sujo com tintas. Como dizia o Fernando Pessoa Livros, são papel borrados com tinta. E mais nada. Eu, na minha curta vida, de 83 anos, eu já vi várias gerações de génios aparecerem e desaparecerem. De forma que não acredito mais nisso. Mas acredito numa continuada atividade e postura poética perante a vida. E artística também. E inteligente, portanto. Não sei se respondi ou não respondi. Bom dia, professor. Meu nome é Maurini. O senhor falou sobre a nossa inteligência e a nossa burrice. Eu não soube perceber nada, desculpe. Oi. Mais aqui? Tá ouvindo agora? Mais longe? Ah, tá. Aqui tá melhor? Dá pra entender? O senhor falou sobre a nossa inteligência, a nossa burrice, e falou também sobre a arte e a tecnologia. Mas, apesar da nossa utopia, quando nós saímos do nosso planeta e olhamos de fora, a gente vê que os nossos tempos são tempos em que a nossa burrice acaba dominando a coisa. A violência é enorme. E apesar de toda essa tecnologia, esse empenho, pessoas morrem de fome, morrem de frio, morrem de abandono e sobretudo de todos os outros tipos de violência além desses. Eu concordo com o senhor que o artista vai marcar o nosso tempo. Mas como que a gente conseguiria, com a poesia, com a tecnologia, transformar esse tempo e essa realidade tão violenta, combater essa burrice que, quando a gente olha de fora, é a que se sobressai nesse planeta? Bom, tem várias coisas aí. Eu vou começar pelo como. Bom, isso como é muito simples. É a gente olhar para todos os grandes artistas que ouvem todos os tempos. Porque trabalhar com tecnologia não é diferente de preparar as tintas a partir de elementos naturais, minerais, vegetais e animais, como até ao final do século XIX se fez, e preparar as telas e conhecer toda uma tecnologia especial para se poder haver pintura. por exemplo, quem vir o programa Arte 1 estão neste momento a passar uma série de documentários sobre grandes pintores. E a insistência que eles fazem é justamente na preparação dos materiais, que é uma coisa fundamental. se o Leonardo da Vinci não soubesse preparar tintas, nem soubesse ensinar aos seus ajudantes a prepará-las, não havia nada. Por exemplo, eu sei lá, o Caravaggio, por exemplo, era um técnico de preparação de tintas extraordinário, era a tecnologia do tempo dele. Nós temos outra tecnologia, mas também podemos continuar a preparar as tintas, embora elas hoje nos sejam oferecidas em tubinhos e preparadas quimicamente, as cores, não é? As tintas que fazem... E pode-se continuar a usar as técnicas antigas, nós temos esse privilégio, que as outras gerações não tiveram. Nós temos uma outra tecnologia que podemos usar. Bom, para fazer o quê? A maior parte das vezes, para fazer burrice e idiotice, não é? E é o que eu chamo arte aos saltos, aos pulos, não é? E, de facto, a tecnologia tem sido muito mal usada nas televisões, no YouTube, nas... em todos os meios, é sempre mais fácil fazer a burrice do que fazer a inteligência. Bom. Por outro lado, nós temos uma... e acho que isso estava contido naquilo que você disse, o que eu vou dizer agora, nós temos um... um universo à nossa disposição, muito mais do que as outras gerações. é certo que sempre se olhou para o céu, não é? Sempre se olhou para o céu. O céu foi sempre um enigma. Cada geração, cada... cada civilização interpretou o céu à sua maneira. Nós temos a nossa maneira de o interpretar. Começa... o universo começa com o Big Bang, acaba, por exemplo, com o inverso do Big Bang, está em expansão até não se sabe onde, mas outros dizem que não, que está em contração. E há coisas inquietantes hoje, coisas muito inquietantes. Quem é que viu no jornal ou na televisão a fotografia da Terra feita a 15 mil anos-luz? Não viram? É impressionante. é um planetazinho pequenino, azul e branco. E mais nada. Podia ser inventado, podia ser pintado até por uma criança. Foi uma fotografia feita por uma sonda que está a 15 mil anos-luz de... de... de distância. E que fez essa fotografia. nós, vistos na escala universal, somos menos que formigas. Talvez por isso, a gente também não vê os outros. Como não nos vemos a nós, essa máquina que nós enviámos para lá, fotografou a Terra, e a gente amplia e não vê nada. Vê uma mancha azul e branca, igual àquilo que a gente vê quando olha para os outros planetas. E por isso é que a gente vai lá e não encontra nada ou encontra coisas que não estava à espera. Mas até agora não se tem encontrado nada. Estaremos sozinhos no universo? Essa é a pergunta. Se estamos sozinhos no universo, o que é que estamos aqui a fazer? Mas se estamos acompanhados, a pergunta é a mesma. O que é que estamos aqui a fazer? Nós hoje temos o privilégio de ter mais perguntas que respostas. Mais uma pergunta, pessoal? Não? Pode levar o microfone, por favor? Não sei se o professor... Bom dia, na verdade. Se o professor já assistiu o filme Transcendente, não sei se alguém já assistiu. É um filme em que o cientista morre e... Não estou a perceber nada. Não estou a perceber nada, sabe? É que eu tenho uma dificuldade. Eu, apesar de ter ouvido os postiços, ouço pouco à distância. Se você puder vir mais para aqui... Sem problema. Não sei se o professor... Eu agradeço. Melhorou? É, melhorou. Se o professor já viu o filme Transcendente, com o Johnny Depp, o filme em que ele é um cientista, morre e a esposa dele continua com o projeto dele e a consciência dele acaba entrando, então, na internet, sendo uma forma de ciborgue. Ele começa a ter essa inteligência artificial. E é bem interessante o filme porque... Como? É muito interessante o filme porque a interação que ele tem com a internet, e com a máquina de começar a dominar a informação, dominar a internet, a robótica, ele consegue construir um novo corpo para ele mesmo. Tem vários benefícios para a humanidade. Só que, chegado o momento, a esposa dele começa a perceber que ele não é mais aquela pessoa que ele costumava ser. E aí ela decide, então, destruir a internet mundial para acabar destruindo aquele ser que não é o marido dela, que ela achava que era o marido dela. E isso resulta num colapso mundial da internet, em que não existe mais internet, e o computador, o laptop, o tablet, funcionava, então, para segurar a porta da casa para o ar entrar. A minha pergunta seria, no mundo das ideias e dessa utopia do homem querer se responder como será o futuro, do que o professor acha se esse colapso, por exemplo, não seria uma guerra como a gente vê em Matrix ou em outros filmes, mas talvez o colapso seja o homem retornar a viver sem essa internet, sem essas facilidades robóticas? Bom, eu não sei. Evidentemente que as perguntas são mais do que as respostas. E nas tecnologias nós depositamos esperanças demasiadas. Estou convencido disso. Mas é necessário ter esperança e é necessário ter questionar as coisas sem esperar muitas respostas. É talvez isso que quer dizer o pós-utópico, não é? Porque o tópico, as utopias eram propostas, eram antevisões, eram profecias. Você já reparou que não há profetas atualmente? Porque não... Primeiro porque tudo acelerou. E tudo acelerou e parece que a aceleração da Terra está a ser demonstrada. A Terra está a rodar com mais velocidade do que no século XIX, por exemplo, ou até mesmo no começo do século XX. E tudo isso vai alterando a nossa vida, vai alterando e vai alterando a vida da Terra. É absolutamente indiscutível que nós estamos numa idade catastrófica. As catástrofes sucedem-se. Inundações, tremores de terra, vulcões que estavam parados, que voltam a estar em atividade, tempestades, cataclismos... Enfim, a Terra está a reagir como um ser vivo, digamos assim. Mas não inteligente. Porque, como eu disse, só o homem possui a inteligência. Quando se apela para a transcendência e para as religiões, e quando se pega no teorema de Gödel, e se diz que só há certos sistemas, e entre eles o sistema humano, que parece que só fora desse sistema é que estão as respostas necessárias, isso é uma fuga. Enquanto a mim isso é uma fuga. O Gödel o que fez foi tornar científica essa fuga, não é? E ver que isso se aplica muito na ciência, em vários ramos da ciência, não é? Mas também a ciência também, hoje é uma e amanhã é outra. Sente-se sempre a mesma, porque nós estamos sempre a ir aos pré-socráticos, por exemplo. Dizem-se, ah, os pré-socráticos estiveram na moda nos anos 60, agora já não são os pré-socráticos, agora são os pós de qualquer coisa. Pós ante qualquer coisa, não é? Ou ante pós, não sei. De forma que o conhecimento vai variando. E, de facto, a única coisa que não varia, até nem sabemos o que é. Eu, pelo menos, não sei o que é. Mas sinto-me na obrigação, perante mim próprio, e perante os meus semelhantes, de desenvolver uma atividade que só eu posso desenvolver. Eu como homem, não é? Eu como indivíduo. Eu como homem, que por qualquer razão me foi dada uma capacidade por produto da genética, produto da cultura, produto sabe-se lá de quê, porque é que cada um nasce sendo como é. É como a arte. A arte só é arte. A arte é o que a arte é. O homem é o que o homem é e está o caso arrumado. Agora, podemos, culturalmente, estabelecer diferenças e colocar-nos numa posição em que, de facto, nos preparemos e, principalmente, faremos por evitar os erros. Mas parece que os erros se repetem ciclicamente. as crises económicas são erros dos homens, que se repetem ciclicamente e que ninguém aprende nada. Os economistas julgam que mandam no mundo, mas já estão a começar a ver que não mandam no mundo. Porque eles aplicam todas as suas regrasinhas, as regras da sua ciência, e as crises não resolvem. E os governos cada vez governam menos. E... O que é que nos resta? Resta-nos a inventividade? Resta-nos a esperança? Resta-nos o não nos suicidarmos? Não sei se respondem a questão. Alguma pergunta a mais, gente? Você pode vir até a frente, por favor? Boa tarde, professor. Nessas férias, eu tinha assistido a série Cosmos do Carl Sagan. Como? Eu tinha assistido a série Cosmos do Carl Sagan, nessas férias, e eu senti muita relação com o que o senhor falou, até citou ele nos textos. E ontem, numa aula de teoria da poesia com o professor Rogério... Não consigo nada, desculpe. Ontem, numa aula de teoria da poesia com o professor Rogério, nós chegamos, não numa conclusão, mas talvez numa possibilidade que um lugar perfeito para estar do poeta seria o nada. Um pouco do que se passa pelo Big Bang é que talvez o universo tenha surgido do nada. Mas nós temos tanto medo do fim da civilização e eu gostaria de saber para o senhor se realmente nós somos movidos por um medo de estar nesse lugar perfeito. Desculpe, eu não estou a perceber o sentido. Não estou a... Por qualquer razão, não estou a conseguir descodificar a sua voz. Desculpe. Eu repito. Pode concluir o raciocínio que eu repito para ele. Desculpe, eu estou a interrompido, mas... Sim, imagina. Se nós somos, assim, movidos pelo medo de voltar para esse nada ou se nós somos movidos por uma esperança de conseguir nos salvarmos, mas por conta da tecnologia que nós temos hoje, que cada dia é mais avançada, nós temos muitas possibilidades e mesmo com... observando fora do nosso planeta que a gente não conhece nenhuma outra civilização, não existe até agora vida fora e ninguém pode vir até nós nos salvarmos. E talvez a nossa tecnologia, apesar de ser tão avançada, pode ser o nosso fim. E eu gostaria de saber se para o senhor seria a humanidade movida por um medo de voltar para o nada ou se seria a nossa tentativa de nos salvarmos da nossa própria inteligência. Professor, ouviu? O medo... não creio que seja um elemento positivo. Mas pode ser. Pode ser. O medo pode estimular uma reação positiva. Não é? Mas... e uma pessoa pode realmente temer a sua própria extinção. Mas não há dúvida que a nossa passagem pela Terra é curtíssima, não é? Hoje, eu ainda, no outro dia, dizia a um amigo meu que vai fazer 80 anos e que estava muito impressionado com isso. Eu já fiz. E gosto muito de ter 83 anos. não é? Nunca ninguém na minha família foi tão velho como eu, não é? Ou melhor, tão idoso como eu. E o medo é um... é um sentimento, é uma... uma forma de estar na vida. que pode ser... pode ser... pode ser negativo, pode levar uma pessoa a fazer os maiores disparates possíveis, não é? Eu... não acho que o homem deva deixar de pensar e deva deixar de evoluir tecnologicamente mesmo que caminhe para o seu fim. mas isso não é um suicídio é uma evolução porque a gente não sabe realmente o que é que vai acontecer, não é? Então, a única... acho que é uma posição muito mais saudável uma pessoa já sabe que vai morrer individualmente como espécie começou por não existir que era o que o outro dizia, não é? começou por não existir e vai acabar por acabar, não é? Isso é... é inevitável porque nós estamos debaixo do... do tempo. O tempo é uma consequência de estarmos. Estamos... antigamente estávamos na Terra. A Terra era o centro do Universo. Hoje a Terra é uma partícula mínima. Isso é assustador. A tal fotografia da Terra vista de longe é assustadora. Mas isso não... a gente não pode deixar deixar-se dominar pelo facto de no espaço se alguém existir no espaço alguém ou qualquer coisa viva existir no espaço não dá porque nós existimos tal como nós não damos porque eles existem. Esta é a última teoriazinha sobre este coisa. nós não encontramos os extraterrestres como eles não nos encontram a nós. Esta tal história das visitas dos extraterrestres cá é uma baleia. Porque as distâncias são tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão grandes, que nenhuma forma de vida orgânica inteligente ou não inteligente tem resistência temporal para essas viagens. As distâncias são tão grandes. Você meter-se-ia numa viagem que só os seus pentanetos é que teriam possibilidade de realizar? qual era a utilidade disso? Nenhuma. O que é que chegaria? Se a gente escolhesse cinquenta, cem pessoas meter-se dentro de um fogo de tal e dissesse assim agora vocês vão fazer uma viagem que vai durar três séculos até lá chegar. Ninguém lá vai chegar. E ninguém dá por isso no universo. Porque nós somos tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos na escala universal. Agora, estas observações são aterrorizantes? Podem ser. Podem provocar medo. Podem provocar estrias. Podem provocar depressões. Podem provocar... fazer há suicídios. Eu dizia há bocado, mas não nos suicidemos. Não é? Porque não vale a pena. Porque aquilo que nos é dado, conhecer, saber, é curto, é pequeno, vai acabar. Vai. Então, vamos fazer do tempo que nos é dado viver o melhor possível. E a arte é o melhor que o homem produz. Então, só continuando essa linha de pensamento, então, imagino que o que nos comprova a nossa existência é o tempo e o espaço. comparando ao tamanho do universo e da idade que ele tem, nós somente existimos nesse pequeno tempo e talvez a nossa maior herança seja a mesma arte, porque um dia tudo isso vai acabar e talvez nós voltemos para o nada realmente. Talvez. Bom, evidentemente que há sempre saídas religiosas, mas essa saída religiosa que é tão velha como o homem é mentira. Porque o homem primitivo, os homens primitivos, criaram a religião a pouco e pouco, ou hoje religiões a pouco e pouco, pela necessidade de encontrar respostas. Nós acreditamos nessas respostas. Quem acreditar, quem se sentir bem, por que não? Eu não sou... Eu sou classificado como ateu. Acredito mais no homem do que em tudo o resto. Pela simples razão de que só sou homem, não sou mais nada. Homem no sentido genérico, não é? No sentido sexual. E sou também, não é? Mas poderia ter nascido mulher. Por que não? Não tenho nada contra. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, pessoal. Alguma pergunta mais? Claro. Bem à frente, Marcos. Bom dia. Eu gostaria de saber, em toda essa relação da evolução do homem e da tecnologia, como que o professor enxerga a dependência e o papel do capital no travamento dessa evolução, principalmente da arte. Que hoje a arte depende altamente do capital e busca ao máximo fugir dessa hegemonia do capital. Como é que o professor enxerga isso nesse processo evolutivo? Bom, eu enxergo isso como um mal necessário. Quer dizer, o mundo... Vamos ver, vamos generalizar um bocadinho. Eu sempre disse, o dinheiro só serve para pagar contas. Não serve para mais nada. Mas as pessoas julgam que o dinheiro lhes dá prestígio, lhes dá personalidade, lhes dá autenticidade, lhes dá poder, lhes dá tudo o que as pessoas querem. E quem não tem o dinheiro sente-se muito infeliz porque não tem o dinheiro. É natural. Porque o dinheiro é o acesso a qualquer outra coisa exterior, que a gente julga que é interior, mas não é. Por exemplo, o Eike Batista queria, ambicionava ser o homem mais rico do mundo. Até lhe foram buscar o desgraçado do automóvel que ele tinha na sala de visitas, não é? Porque, de facto, lhe saiu tudo ao contrário. Por qualquer razão, talvez ele nem seja o responsável. Sabe-se lá. E isso é apenas um exemplo. Que generalizemos e então estamos os Eike Batistas do mundo, não é? Os idealistas do dinheiro. Os idealistas do poder. Conquistar o dinheiro, conquistar o poder através do dinheiro. Ou conquistar o dinheiro para obter o poder. E tudo isso são posições existenciais e sociais altamente problemáticas. Eu não estou a divulgar o regresso ao sistema das trocas primitivas. Ou seja, abolir o dinheiro. O dinheiro é o mal do mundo. Não é o mal do mundo. O dinheiro é um dos maus do mundo. É que a gente tem que saber resistir. Mas isto, digo eu, que tive o privilégio de nascer numa família rica, mas eu sou pobre hoje. Vivo da minha reforma, exclusivamente. Porquê? Porque sou burro. Porque não soube administrar. Não sou um administrador, mas sou um poeta. Tenho outros valores. Eu lembro-me que uma vez fui despedido de um emprego. Por razões que não tinham nada que ver com eficiência, com conhecimento, mas tinham que ver com um escândalo moral em que eu estive metido. Não roubei nada. Era um escândalo amoroso. No tempo em que havia escândalos amorosos. E fui despedido. E lá o dono da empresa para que eu trabalhava mandou-me chamar para, de certo modo, justificar que eu, com esse comportamento execrável que eu tinha, sob o ponto de vista social, porque tinha uma amante, tinha que deixar a empresa. E eu concordei com ele. E disse, senhor senhor, eu vou deixar a sua empresa porque, de facto, eu não gosto de estar aqui. Minha vida é outra. E sabe, e o homem ficou assim, muito surpreendido. Estava à espera que eu fizesse uma choradeira, que eu dissesse, não, não, não me despeça, ai que horror, que desgraça. Sabe, dizia-lhe. Eu tenho um capital que não sei se o senhor conhece. Quando eu disse assim, eu tenho um capital que não sei se o homem fez, olhou para mim, assustadíssimo. Não sei porquê, assustou-se com a palavra capital, um capital que ele não conhecia. Sabe o que é? Eu digo, ele calado, aterrorizado, eu digo-lhe o que é. Invenção criativa. Muito boa tarde, senhor doutor, passo-me muito bem. Isso aí, fui eu a sair. Porque eu tinha a invenção criativa. Eu tinha esse tom que eu tinha desenvolvido. Isto era o meu capital. E foi toda a vida o meu capital, que me lançou na pobreza. Eu até costumava dizer, porque as pessoas não percebiam, quando eu comecei a ser conhecido como escritor, como poeta, como artista e como interventor cultural, as pessoas não sabiam como é que um engenheiro podia fazer isso tudo. E eu inventei uma mandota. Respeito a mim próprio. Dizem assim, olha, eu... Houve uma vez uma jornalista que me perguntou isso em Portugal. E eu disse-lhe, olha, sabe, eu, como toda a gente, tenho uma profissão e um hobby. Só que ganho dinheiro com o hobby e gasto com a profissão. E ela, mas porquê? Como é que é isso? É muito simples. Então, a minha profissão é a poesia e o meu hobby é a engenharia têxtil. E isto explica tudo. Eu substituí a conquista do capital, o poder que o dinheiro me dava, pela... E com a engenharia têxtil eu ganhei dinheiro e vivi sempre bem, mas como ganhei também eu gastei. Porque eu tinha outra coisa. O meu ideal era outro. A minha utopia era outra. Se quisermos, porque ainda estávamos no tempo das utopias, não é? A minha utopia era a invenção criativa. Era a poesia. Era a arte. É tudo uma questão de uma pessoa escolher as prioridades que tem para a sua vida. A sociedade contemporânea jogou tudo no neocapitalismo. Ou no neoliberalismo, neocapitalismo, ou seja, jogou tudo no dinheiro. Então agora vão comer o pão que o diabo amassou, porque o dinheiro é uma coisa negativa. Pessoal, acho que está dando o horário, né? Poderíamos encerrar. Antes desse encerramento, eu gostaria de fazer uma perguntinha rápida para o professor sobre a parte que diz respeito à tecnopéia que o senhor falou. Sobre a tecnopéia, o senhor disse que o homem... A tecnopéia não é o logismo que eu inventei. Aliás, não fui eu que inventei, foi uma aluna minha que inventou. Essa tecnopéia do homem ciborgue do futuro nas artes, já... As artes tecnopéicas de hoje, já conseguem permear o homem de hoje? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A arte está sempre avançada. O homem... Os contemporâneos nunca entenderam. Já não sei quem... Quem é que dizia... Eu li isso há pouco tempo. Mas eu, como leio quatro ou cinco livros ao mesmo tempo... Dá... Às vezes, não sei onde é que li... E ainda para cima leio jornais. De forma que... Não me lembro. Mas o homem dizia que uma das características da invenção criativa... É ser incompreendida no seu tempo. O homem contemporâneo nunca percebe... Nunca entende bem o que é que os artistas e os poetas dizem. Há sempre um delay. Há sempre um... Como é que se diz em português? Um compasso. Um descompasso. Sempre uma diferença. E isso é um facto. Todos os artistas, todos os inventores, todos os homens criativos... E o século XX é um exemplo disso. Por exemplo, estou-me a lembrar do Van Gogh. O desgraçado do Van Gogh, não é? Sofreu... Sofreu terrivelmente durante toda a vida. Foi incompreendido. Mas o próprio Rimbaud também teve que deixar a poesia. E isso acontece tudo assim. E há pessoas que... Enfim, que têm mais facilidade... Como, por exemplo, o Carlos de Romão de Andrade. Que é um grande poeta. É um homem que foi reconhecido em vida. O Fernando de Pessoa só... Olha, temos o Fernando de Pessoa. O Carlos de Romão de Andrade é um poeta enorme. O Fernando de Pessoa é outro poeta grande. O Carlos de Romão de Andrade foi reconhecido em vida... E quase esquecido depois de morto. Depois muito pouco se fala mesmo. Mesmo no Brasil. O Fernando de Pessoa, que passou uma vida incógnita, quase não publicou nada. Só era conhecido de meia dúzia de amigos. E era conhecido como comentador político. E não... E não poeta. Só nos anos 60, ele morreu em 30 e... Ele morreu com 47 anos em 35, se não me engano. Ou ao contrário, 45 anos em 37... É assim... Mas morreu na década de 30. É, na década de 30 com 47. Só nos anos 60 é que se começou a falar do Fernando de Pessoa como um grande poeta mundial. E mesmo assim com muitos disparates. Muitíssimos disparates que se escreveram e escrevem ainda sobre o Fernando de Pessoa. Eu devo dizer que sou um leitor de Fernando de Pessoa desde os meus 14 anos. E a amo... O meu pai conheceu. O meu pai conheceu. Não era amigo dele, porque ele praticamente não tinha amigos. O único amigo que ele teve verdadeiramente foi o Mário... O Mário Sacro. O resto era conhecido. Ele era um homem difícil. Muito, muito difícil. Era um bom conversador de café. Mas sobre o assunto do dia... Muito pouca gente sabia que ele era poeta. Dos que conviveram com ele. Um dos que conviveu foi o Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz é sobrinho da namorada de outro. Porque ele não casou. Mas nunca foi influenciado pelo Fernando de Pessoa. O Carlos Queiroz conviveu com o Fernando de Pessoa. Nunca foi influenciado pelo Fernando de Pessoa. É uma coisa que nos custa a entender. Mas era assim. Hoje é um dos grandes poetas do século XX. No ocidente. No ocidente. E no ocidente. Obrigado. Pronto. Muito obrigado. Tenho muito de estar aqui. Como vêem, eu sou um pau-redor. Compulsivo. Mas acho que já são horas. Já é meio-dia e sete minutos. Eu gostei muito. Muito obrigado. Obrigado. E muitas curiosidades no vosso curso. Faltou dizer isso. Isso é uma forma de ter esperança. Bom, em nome da UTF-PR, do Dalic e do PPGEL, agradeço a presença do professor Ernesto de Melo Castro. E também agradeço a presença de todos vocês aqui. Fiquei, confesso, muito surpreso com a quantidade de gente. Nós quase enchemos o auditório da UTF-PR. Fiquei muito feliz com isso. Depois eu agradecerei a todas as turmas, pessoalmente, em sala. Encerramos por aqui as atividades do dia e a aula inaugural do PPGEL. Agora é produção de conhecimento em alguma escala. Obrigada. 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 Eu adorei. Obrigado.